Fui lá na Bahia de São Salvador Te abraçar, matar a vontade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim Me trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou, eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão Deixa, deixa, deixa Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguindo a trilha do amor Eu vou seguindo a trilha do amor